Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem para conseguir o braço do demônio do sangue. Então é assim galera, nessa localização aqui que vocês estão me vendo, aqui nessa área, a gente vai sair daqui dessa graça, eu vim ali de trás, ok? Se vocês tiverem alguma dificuldade, como é que chega aqui, peçam aí que eu vejo se faça um vídeo para colocar aí na descrição o link para vocês, como é que vocês fazem para chegar aqui na cidade próspera. Prospecta, melhor dizendo. Então, basicamente, vamos subir por aqui, continuar subindo, pulhar com esses monstros que estão aqui na frente, mas boa, a gente continua passando, vira aqui à esquerda, e só vai. Subindo, continua, tem aqui essa parede, e só vai, vai subindo. Ok, pula para aqui, e agora vocês têm esse grupinho aqui, vocês vão derrotar esses bichos, e o mestre deles é o que vai dropar aqui para vocês essa arma. De boa? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil, tamo junto, até o próximo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!